Esse é o... Dei Gustavo da VS Dei Gustavo da VS que comanda a porra toda Volto pro Beco Delipa, que é pra me deixar contente Pro Beco da 17, que é pra me deixar contente Ela tá de pênis, mamando o pênis De pênis, mamando o pênis Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Se tem baile na favela o Gustavo tá assim Tá comendo a Fernanda, Jaja, Bruna e Yasmin Então deixa vir, então deixa vir Se tem baile na favela o Gustavo tá assim Tá comendo a Fernanda, Jaja, Bruna e Yasmin Então deixa vir, então deixa vir Ela perguntou que brisa é essa? Eu falei é o transparente Que deixa o pé gelado e um brinquedo quente Jaja, o estado da vez que tomamos a porra Porra, 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 tô Vamo pro Beco Delipa, quer pra me deixar contente Pro Beco da 17, quer pra me deixar contente? Ela tá de pênis, mamando pênis Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Ai que vontade de botar naquela didade Ai que vontade, ai que vontade Se tem baile na favela o Gustavo tá assim Tá comendo a Fernanda, Jade, a Bruna e a Yasmin Então deixa vir, então deixa vir Se tem baile na favela o Gustavo tá assim Tá comendo a Fernanda, Jade, a Bruna e a Yasmin Então deixa vir, então deixa vir Ela perguntou que pênis é essa? Eu falei é o transparente Que deixa o pé gelado E o brinquito quente Que deixa o pé gelado E o brinquito quente Que deixa o pé gelado E o brinquito quente E o brinquito quente